E aí meus amigos, aqui fala Alessandro Blasboa, vocês estão felizes hoje? Vamos continuar hoje a nossa série chamada Brother John. Se você não assistiu ainda o nosso primeiro episódio dessa série, você precisa voltar e assistir lá, fiz uma introdução e nós estamos fazendo uma série a respeito de Primeira João, a carta de Primeira João escrita pelo apóstolo João e quero começar hoje dando uma dica de leitura para vocês, o discípulo radical de John Stott, isso aqui é meio que um clássico da literatura cristã, John Stott é um inglês incrível, já morreu claro, mas é um monstro e é um livro que eu já era para eu ter lido há muito tempo e agora eu estou devorando ele, muito bom e fica aqui minha dica para a gente começar hoje esse vídeo. Bom, vamos lá, vamos para cima de Primeira João 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos inscrevo para que a nossa alegria seja completa. Eu amo isso aqui, a gente já vai continuar, a gente parou no verso 4, a gente vai do 5 até o 10 já já, beleza? Mas eu amo o fato do apóstolo João, ele não começou sua carta dando saudação. Ele não começou dizendo, oi aí galera, tudo bem, quem fala o apóstolo João serve de Jesus? Não, não, ele já chegou dando direto. O que era desde o princípio. E ele não diz quem era desde o princípio, ele diz o que era, porque o que era é uma síntese não só da pessoa de Jesus, mas também da sua mensagem e obra. Então ele pega tudo isso aqui e ele engloba em uma coisa, o que era. A pessoa, a obra, a mensagem, todas as coisas, desde o princípio. E quando ele fala desde o princípio, essa palavra princípio no grego é arte, eu não sei se eu sei pronunciar, tá bom? Me perdoa por isso. Mas ela quer dizer fonte e origem. Ou seja, o que era desde o princípio não nos dá a entender, não é para que entendamos que ele estava apenas no princípio, não, mas que ele é a fonte do princípio. Ou seja, Jesus é pré-existente, Jesus já existia antes de todas as coisas. Se nós formos ler o mesmo autor João, lá em João 1, ele diz basicamente as mesmas coisas com outras palavras, né? A pré-existência de Jesus é uma coisa que João amava, a divindade, a eternidade de Jesus é uma coisa que ele sempre falou. Então no princípio, esse mesmo verbo, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele começa dizendo a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Então ele começa dizendo o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos acalpadas. Então ele já vem logo dizendo que existe esse verbo que é pré-existente e é eterno. E esse verbo é Jesus. Agora presta atenção, ele já começa declarando a divindade de Jesus. Pré-existência e eternidade são atributos divinos. Então ele já vem nos dizendo que, ei, Jesus é Deus. E aqui ele já vem combatendo o gnosticismo que dizia que Jesus não é Deus. Ele já vem combatendo a heresia do tempo dizendo que Jesus não é Deus. Ele já vem dizendo, não, não, Jesus é Deus. Jesus é antes de todas as coisas. João ama em seu evangelho, segundo João, ele ama dizer que Jesus era antes de João Batista, que Jesus era antes de todas as coisas. Ele ama dizer isso, a divindade de Jesus. Então ele continua dizendo, o que vimos, ouvimos e apalpamos. Aí agora ele começa a manifestar a humanidade de Jesus. Então primeiro ele manifesta a divindade e agora ele manifesta a humanidade. Nós tocamos, nós vimos, nós apalpamos. Ele manifestou todos os sentidos primários para dizer, ele é gente. Esse Deus encarnou. E aqui de novo, ele está combatendo a heresia de que Jesus não era homem, de que Jesus era um fantasma. Olha isso, com um verso, João já vem dando no meio, dizendo tanto que é Deus quanto é homem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí o que ele diz? Ele diz assim, e nós o que vimos, ouvimos e apalpamos. Aí ele começa a dizer que ele é testemunha ocular, não só da vida de Jesus, mas da ressurreição de Jesus e da ascensão de Jesus. Ele diz assim, eu vi, eu ouvi, eu apalpei. Eu estava lá, eu conheço o verbo da vida. Agora eu gosto como ele usa a palavra temos visto. Ele usa assim, o que temos visto. Ou seja, ele não apenas viu, mas ele continua vendo. Ele não apenas contemplou, mas ele continua contemplando. Essa palavra contemplar no grego, ela tem como um entendimento de que é olhar um objeto atenciosamente, como se você ficasse focado e sem se mexer muito, sabe? Então você olha atenciosamente. Está fazendo sentido até aqui para vocês? E aí ele continua. E a vida se manifestou a nós e nós a temos visto e dela damos testemunho. Então João está aqui para dar testemunho da vida e essa vida é Jesus, esse verbo que se manifestou a nós, o verbo da vida de Deus. Então Jesus é aquele que causa a vida de Deus em nós, é aquele que dá a vida de Deus para nós. Então agora o apóstolo João está dizendo que aquilo que ele viu, aquilo que ele recebeu desse homem, desse Deus Jesus que é desde o princípio, ele está dizendo o seguinte, que é isso que eu anuncio a vocês e eu anuncio isso a vocês para que vocês tenham comunhão conosco. Então ele está dizendo assim, eu prego essa verdade para você e o fim dessa verdade é para que vocês tenham comunhão e comunhão conosco, conosco o corpo de Cristo, conosco os apóstolos, conosco os discípulos e ele diz assim, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, essas coisas pois vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Então o apóstolo João queria que a alegria dele fosse completa quando nós vivêssemos comunhão, comunhão com ele que logo é comunhão com o Filho e com o Pai. Então irmãos, o que é comunhão de acordo com os preceitos bíblicos? Comunhão é quando eu vivo um relacionamento pleno com os irmãos e um relacionamento pleno com Deus. Sabe, eu tenho um podcast chamado Vilas Boas Podcast, está em quase todas as plataformas digitais, eu posso estar aqui embaixo na verdade no link, você pode procurar e também eu quero te influenciar a ouvir o podcast do Gabriel Cantarino, meu amigão que também está, tem no Spotify e tem em outras plataformas, ele está fazendo um estudo de todo o livro de João, está incrível, animal. Amém? Então presta atenção, o que é comunhão? O apóstolo João está ensinando tudo isso aqui para que a gente tenha comunhão e que a gente entenda que o fim do evangelho é comunhão e o fim dessa comunhão é que nós vivamos a mesma comunhão que Deus vive. É que eu viva com meu irmão a mesma comunhão que Deus vive com ele e que eu viva com Deus a mesma coisa que eu vivo com meu irmão. É pesado, foguinho, é forte, cara. Esse Deus eterno, esse verbo eterno, ele não é um fantasma, ele é alguém palpável e esse alguém palpável não é alguém longe, ele é Deus Emmanuel. Esse Deus Todo-Poderoso, ele deseja comunhão. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e nós anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Eu nunca vou me esquecer, um dia um cara me disse, a sombra de Deus é luz, eu nunca vou me esquecer disso. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Então ele está dizendo o seguinte, eu vim anunciar essa mensagem para vocês, que Deus é luz. E se nós andamos com Deus, nós andamos na luz. Agora, irmãos, o que é andar na luz? Andar na luz é andar exposto. Andar na luz é andar debaixo da santidade, glória e onipotência, onipresença de Deus debaixo de sua graça. Isso é andar na luz. Onde não há pecado, onde não dá erro, onde não há trevas, onde não há esconderijo. E aí o que o apóstolo João está dizendo? Se nós dizemos que andamos com Deus, mas estamos nas trevas, ou seja, se dizemos que andamos com Deus, nós temos coisas ocultas em nosso coração, nós vivemos em pecado, nós não temos comunhão com os nossos irmãos, então nós não estamos na luz. Mas ele diz o seguinte, se você está na luz, ou seja, se você está em Deus, logo você tem comunhão com os seus irmãos. Eu acho isso lindo, o fato de que o apóstolo João, ele sempre relaciona a sua intimidade com Deus com a intimidade com o próximo. Ele sempre relaciona isso. Cara, a sua vida espiritual não é medida apenas na vertical, ela também é medida na sua horizontal. Me diga o quão profundo você é em Deus, me diga o quão profundo você é nos seus irmãos, eu te diria quão profundo você é em Deus. Isso é muito forte, ele está dizendo o seguinte, se porém andamos nas luzes, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Então, irmãos, o que é andar na luz? Andar na luz é andar exposto, é andar mostrando todos os seus erros e falhas, inclusive para o Senhor, e isso gera comunhão com os nossos irmãos. Eu também mostro minhas falhas para os meus irmãos. Por quê? Porque é a mesma comunhão que eu tenho com o pai, eu tenho com os meus irmãos. Sabe? Está fazendo sentido isso? E se dissermos que não temos pecado nenhum, ou seja, se eu digo, eu não peco, eu não erro, porque tinha uma doutrina errada surgindo naquele tempo, de que era possível vocês ser iluminados, chegar a um ponto de que você não erraria mais. Aí o apóstolo João vem e dá no meio de novo. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso, fazemos dele mentiroso e sua palavra não está em nós. Então, irmãos, o que é andar na luz? O que é ter comunhão? Andar na luz e andar expulso. É tirar o meu pecado e ser perdoado pelo meu pecado e permanecer nesse lugar de comunhão com os meus irmãos e com Deus. É isso aí, meus amigos. Espero que esses vídeos estejam te ajudando. Não esquece, se você não viu esse, vê toda a série, compartilha, manda para os seus amigos e tamo junto. Lembrando que semana que vem tem mais. Bye!